E 3, 2, 1, and we are recording, yes, this is Agora Eu Falo Podcast, welcome, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Podcast Episodes Agora Eu Falo, this is Leonardo Leite, e eu tenho mais dois convidados que nunca aparecem aqui, Guga Matias, e aí Guga? How are you doing guys? Mais uma vez estamos aqui juntos para um episódio de Podcast, e o que vai vir hoje Marcos Lenine, você já sabe, porque eu estou curioso. Poxa Guga, deixa eu fazer uma apresentação para a plateia de Marcos Lenine, atenção com vocês, Marcos Lenine! Palminha! Fala, Léo, fala Guga, olha só, Guga, estou um pouco apreensivo, preocupado, mas estou entusiasmado, vamos ver o que vai vir aí. Fica tranquilo, meu amigo, estamos em boas mãos, estamos em boas mãos. É, galera, é porque é o seguinte, antes de eu explicar porquê que esses dois aqui estão nervosos, eu queria que vocês entendessem como que é o processo de criação de conteúdo para ajudar as pessoas a melhorar o inglês, e a melhorar não, a conseguir definitivamente é falar e entender inglês. Ô Lenine, você conhece, você já fez inglês antes, Lenine, já estudou inglês, cursinho de inglês e tudo? Você já pegou o ônibus, pegou o carro, foi andando a pé da sua casa quando você era adolescente para um cursinho CCAA? CCAA, ainda tem CCAA, gente? Tem, cultura inglesa, cultura inglesa, wizard, number one, eu trabalhei no number one muitos anos, eu trabalhei no number one muitos anos. Você já foi esse tipo de aluno, Marcola? Já, toda segunda, quarta e sexta, depois terça e quinta. Você fazia segunda, quarta e sexta? Era caro, hein? Porra, seu pai pagava uma grana. Não, não lembro qual que era o dia, faz muito tempo que eu fiz, não lembro qual fazia nos dias. Mas como é que era? Aí você saía de casa de tarde, você tinha quantos anos? Cara, eu acho que eu comecei aí com uns 10 anos, mentira, uns 8 anos e fui até uns 13, mais ou menos. Ah, então era bem infantil mesmo, né? 8 anos, tinha só pessoas da sua idade ou tinha um véio doido lá numa turma com menino de 8 anos? Não, tinha jovem, tinha uma senhorinha que ela ganhava todos os concursos culturais de poemas que ela fazia. Em inglês? E ela estudava comigo. Não, em português, mas ela era uma senhorinha que estudava comigo, era muita gente boa. Na sala de aula? E ela era muito educada, na sala de aula. Ela estudava comigo na sala, ela devia ter seus 70 anos e eu lá comi os 10 anos e cada dia ela chegava com um presente novo que ela ganhava dos concursos culturais de poemas, assim, era uma coisa muito legal. E ela distribuía chocolate e panetone pra gente, umas coisas assim. Ah, então era um evento, né, cara? Sair de casa e ir pra aula de inglês, era um evento, né? Ah, era. Às vezes o professor pedia pra gente fazer cookies. Cookies. Ficou... Era o máximo de inglês que tinha na aula, né? Cara, que legal isso, velho. Vamos fazer cookies. Cursos de inglês, né? Então, eu dei aula muitos anos no Number One aqui de Belo Horizonte e depois fui pro Berlitz. Algumas pessoas gostam de falar Berlitz e outras gostam de falar Berlitz. Tanto faz. Alguns de Berlitz? Tanto faz, tanto faz. Mas, cara, a gente tava sempre fazendo evento com os alunos, né? Ah, vamos fazer festinha. Aí, na sexta-feira, tinha o dia da música, na semana. Aí, a galera ia, voltava lá pra escola, pra participar de workshop de música. Era super interessante. Era super interessante. Mas eu tô chamando atenção pra isso, porque como é que deve ser hoje? Então, você aí que tá escutando este podcast, você faz, já fez, tem vontade de fazer? Você tem algum tipo de experiência com os famosos cursinhos de inglês? E quando eu falo cursinhos de inglês, fica parecendo que eu tô denegrindo, né? A imagem dos cursos. Mas é porque eram pequenas empresas mesmo, né? Eram umas casinhas, uma sala, um escritório. Não era assim? Ou eu tô enganado? Era isso mesmo. Era isso mesmo. Você chegou a participar de algum? Porque o Guga, o pai do Guga, foi ou é um professor de inglês muito famoso aqui em Belo Horizonte. Inclusive, é da minha época. Na época que eu dava aulas em empresa e tudo, eu conhecia o nome dele. Então, você não chegou. Você chegou, Guga, como criança ou adolescente a frequentar algum curso? Léo, na verdade, eu cheguei... Ou seu pai não deixou? Não, olha que engraçado. Eu já fazia inglês em casa, assim, tanto com o meu pai, com outros professores que trabalhavam com ele. Mas na época de colégio, todos os meus colegas, meus amigos estudavam na cultura inglesa, que tinha lá perto de casa. Então, assim, quando você é moleque, você não tá muito preocupado em estudar, em aprender. Você quer fazer parte do evento social. É, cara. Então, eu queria... You want to belong. You want to belong. You want to have fun. You want to be part of something. Eu queria estudar na cultura inglesa pra ficar com meus amigos fora da escola também. Então, eu cheguei a fazer, tipo, um ano, assim, de cursinho na cultura inglesa. Eu lembro disso. E tinha umas pastinhas bonitinhas, né, cara? Uns materiaizinhos bacanas, assim, que você fazia matrícula e eles te davam uma sacolinha cheia de tralho lá dentro. Cara, mas eu lembro que na época que eu fiz, era só zoeira. Não sei se porque na minha turma tinha muito colega da escola que encontrava no cursinho de inglês. Então, a gente chegava lá e tocava o terror. Era onde a gente ia mais pra zoar do que pra aprender. E como eu já tinha essa base do inglês em casa... Aí você mandava ver, né? Aí que eu... É, tipo, assim, eu chegava lá... Aí você humilhava os professores. Eu só zoava e mandava bem. O Google tem cara daqueles meninos que ficavam comprando salgado e refrigerante e enchendo o saco dos funcionários. Não, eu era amigo de todos os funcionários, cara. Eu quando tava, sei lá, acho que na sétima série... Resenheiro. Eu já falava... Aliás, eu já conseguia fingir que eu falava inglês. Ah, isso aí já é bom. É, já conseguia fingir que eu falava inglês. E aí, passava professora, tadinha, né? Professora de escola. Não tinha... Aliás, ela devia ter experiência... Eu não sei com o que ela tinha experiência, mas... Ela não era uma pessoa que tinha um inglês fluente, né? E aí... E... E aí... Eu chegava, eu perguntava rápido pra ela, assim... Tipo... E é o seguinte, nessa época, eu já sabia... Que não é comum em inglês. É uma coisa muito legal, viu, galera? E, assim, eu sei que nós, professores de inglês, a gente... Nos intitula teacher. Mas teacher... Olha só que legal, hein? Você não chama uma pessoa de teacher. Vocês sabiam disso? Não? Não. Pode falar, não tem problema. Novidade. É, você não vai... Você não chega... Por exemplo, você não pode chegar pra mim e falar assim... Teacher Léo. Isso não existe no idioma inglês. Isso não existe. Você não chega pra uma pessoa e fala... Hey, engineer. How you doing? Hey, secretary. How are you today? Hey, garbage man. Have a nice day, brother. Isso é bem Forrest Gump, né? Parece o Forrest Gump, cara. É, cara. Então, assim, o teacher tem o mesmo... Linguisticamente falando, tem a mesma categoria de cleaning woman, garbage man, secretary... Engineer. Engineer. Ok? Então, existem algumas profissões que, sim, você pode intitular uma pessoa. A mais comum delas é doctor. Doctor substitui o quê? O mister. Mister. Então, por exemplo... I am Mr. Leite. Se eu fosse médico, as pessoas me chamariam de Dr. Leite. Doc. 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 Então, ou seja, doctor, sim. Você pode chamar uma pessoa de doctor. Você não... Não é comum chamar a pessoa de teacher. E eu sempre era visto como um cara muito chato, porque eu contava isso pra galera. Olha, é carinhoso. É carinhoso o aluno chegar pra você e... E aí, tchê-tchê. Ô, tchê-tchê. Ô, tchê-tchê. Como é que fala esse inglês? Ô, tchê-tchê. Como é que fala... Eu adoro, eu adoro. Que saudade, tchê-tchê. Ok, mas não é algo... Esse cara, se ele não souber disso, essa pessoa não souber disso, e for fazer um curso, esses cursos de três meses, seis meses, sei lá, um ano fora, vai pagar um mico danado quando chegar lá e falar assim... Hello, tchê-tchê. I'm from Brazil, man. You are such a nice man, tchê-tchê. You're such a nice guy, tchê-tchê. Então, eu até perdi o... Eu até perdi por que que eu... Por que que eu... O que que eu ia... O que que eu tava falando pra poder... Pra poder falar sobre tchê-tchê. Mas eu vou... Eu lembrei agora. Diga, Lenine. E falar... E chamar de professor. Professor. Aí, sim. Aí, tem algumas palavras... Tem algumas palavras de título... Igual doctor, professor também. E é sempre com o último nome. Você não fala professor Guga. Nem... Entendeu? Você não fala professor Leonardo. Você fala professor and the last name. Pode ser homem ou mulher, você vai falar professor. A mesma coisa do doctor. Right? So, doctor... It's all about respect. Professor. O que que tem respect? It's all about being respect... A respectful person. Não, não. A professor é um professor. É um título mesmo. É um professor. Só que não é o English teacher. Ok? Então, por exemplo... O único teacher... Que pode ser chamado de professor... É aquele que tem... A graduação suficiente para dar aula numa universidade. Então, o professor que dá aulas... Em uma universidade... Você chama de professor. E o high school... Is a high school teacher. Então, quando você... Por exemplo... Eu fiz... Eu fiz... Dois anos de high school... Nos Estados Unidos... Antes de ir para a universidade. Os professores eram... Mr. Mr. Kelly... Mr. Isso... Mr. Aquilo... E tem uma outra coisa... Olha só que legal, né? É... E a diferença de Miss... And Miss... Ou seja... M-I-S-S... Miss... Igual de Miss Universo... E tem só o M... Tem o M-R-S... Que é o Misses... Então, por exemplo... Por exemplo... A Lígia... Qual que é o seu sobrenome... Qual que é o seu último nome, Lenine? Oliveira? Gomes... Gomes, Gomes... Gomes... Então, por exemplo... A Lígia é a Misses Gomes... Olha, abre o... Abre o quadrinho aí... Escreve isso aí para nós... Isso aí é legal... Boa ideia... Ele não... Ela não tem o meu... O meu nome no final... Mas... Whatever... Mas você entendeu, né? Por onde passa... Yeah, yeah... I got it... É... Para a galera que... Para a galera que está no podcast... Eu vou falando, né? Então, nós temos... Mr. Opa, calma... Nós temos... Mr. Certo? Então, eu estou escrevendo aqui... Mr. 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 Para a galera que está no podcast... Isso aí é super interessante... Para a galera que está escutando só no podcast... Eu... Eu sempre deixo aqui no podcast... O... Na... Na descrição... O link... Deste episódio... Porque todo episódio tem que ter um local de apoio... Vocês concordam comigo? Ou seja... O cara está lá no... No Apple Podcast... Spotify... Google Podcast... Stitcher... E outros... Entre outros... É... Ele... Ele... É bem dinâmico o aplicativo, né? Então, você... Tem o... Tem um textinho ali... Mas não tem vídeo... Claro... Então, se você quiser também assistir o vídeo deste podcast... Pode também entrar lá no nosso canal do YouTube... Que é o Agora Eu Falo Inglês... Ou simplesmente clicar no link deste episódio... Que vai abrir um... Um link no nosso... Um post no nosso blog... Onde você vai ter o vídeo... E qualquer coisa que nós vamos disponibilizar para você... Acompanhar no PDF... Alguma coisa assim... Então, só queria dar esse aviso, viu gente? Porque aqui nós temos, né? Vocês estão vendo o quadrinho aqui e tal... Bom, anyway... Nós temos aqui... Mr... Mrs... And Miss... Mrs. Jones... Então, por exemplo... O... O... O Lenine... É Mr. Gomes... Ok? A Lígia... Não pegou o Gomes... Do... Do... Do Marcos... Não importa... Ela é Mrs. Gomes... Mas para o nosso exercício vai rolar... Ok? Não importa... E... Se o... O Lenine tem... Um filho... No caso ele tem... Chama-se Lorenzo... Também é Mr. Gomes... E aí... Verdade... Também é Mr. Gomes... Um vai ser Junior... Outro vai ser Senior... Tá? Pode chamar Lorenzo... Pode chamar Ezequiel... Jeremias... Adalberto... Adalberto... Vai falar... Vai chamar Mr. Gomes... E... E... Olha que doido... O pai do Marcos Lenine... Também é Mr. Gomes... E a mãe do Marcos Lenine... Também é Mrs. Gomes... Que aí vai ser Mr. Gomes Senior... Mr. Gomes... E Mrs. Gomes... Aí é pronto... Mrs. Gomes... Não tem Mrs. Gomes... É... É... Senior não... E aqui... Só tem uma pergunta... Calma... 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 Ok... Miss... É pra aquela moça... Que não tem ainda o Mr. Gomes dela... Ok? Então... Ah... Então... Se ela ainda não tem um outro Mr. pra ela... Ela vai continuar chamando de Miss Gomes... Então... A filha do Marcos Lenine... Até ela casar... Vai se chamar Miss Gomes... Gente... Isso é uma questão... Não é de língua... Não é de inglês... É cultural... É cultural... Verdade... É cultural... Ok? Então... Eu não tô ensinando aqui como falar... Ou como dizer... Nem nada... Porque... E mais... Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque você perguntou relacionado ao respect... Right? Respect... E... Nós temos... A Miss Gomes... Quem é a Miss Gomes? A Miss Gomes é uma mulher... Que você não sabe se ela é filha do Mr. Gomes... Ou se ela é casada com o Mr. Gomes... É... É oculto... Você não sabe... Legal... Isso eu não sabia... Porque normalmente... O Miss... Geralmente... São pra mulheres mais jovens... Fica muito esquisito... Fica muito esquisito... Você pegar uma pessoa... Que você já sabe que pode ser casada... Ou divorciada... Ou tem filho e tudo mais... E chamar ela de Miss... E o último nome dela... Tá? Então tudo isso aqui... Só funciona com... Last... Opa... Com... Last names... Só com last names... All right? Em momento algum aqui... Você usa... O first name... Então... Se o Lenine chegar pra mim... Então agora... Lenine... Sinal de respeito... É isso... É me chamar de Mr. Leite... Tá? Tá agora respondendo a sua pergunta... Então como é que eu... Como é que eu demonstro respeito... Então como é que eu demonstro respeito... Para o meu professor... Eu chamo ele de Mr. Leite... Eu chamo ele de Mr. Gomes... E... Ô... Ô... Lenine... O seu último é Vilela ou é Matias? O meu último é Matias... O seu último é Matias... Então Mr. Matias... Filho do Mr. Matias... True... Casado com a Mrs. Matias... Yeah... E vai ter um pimpolho... Que vai chamar Mr. Matias... Ou Miss... Matias... A única diferença na pronúncia aqui... Do Miss... É... Esse aqui é com som de S... E esse aqui é com som de Z... Essa é a diferença... Ou seja... O Miss é com som de S... E o... O Miss é com som de Z... Só isso... Miss Gomes... Então é Miss... É Miss Gomes... Entendeu? Então por exemplo... Então por que eu estou dizendo isso? Porque as professoras... Que eu tinha lá na High School... A gente chamava... Todos eram chamadas de Miss... Blá, blá, blá... Right? Bom... Nice... Isso tudo... Isso tudo... Isso tudo é para mostrar para vocês... Que sinal de respeito... É Last Name... Mr., Mrs., Miss... Or Miss... Ok? O único aqui... Que corretamente... Pode ser utilizado... Sozinho... Ok? É Miss... É Miss... Crafting New Miss... Ok? É comum? É... Posso falar... Hello, mister... Posso ou não posso? Mas já escutamos? É muito antigo isso, eu acho... Já usamos? Já escutaram? Em séries, filmes... Já, já... É muito comum na rua... É muito comum... Em... Pessoas... Com um pouco menos de educação... Ou crianças... Chamarem uma pessoa... É uma coisa infantil... De falar... Excuse me, mister... Excuse me, mister... Isto é... De... É comum... Você vai escutar... Mas é de... Determina... Menos educação... Ou menos experiência... Para crianças... É muito comum... Se a criança vai falar... Hey, mister... Would you like to... Buy a candy... Buy an ice cream... Whatever... Excuse me, mister... I can't find my mom... É muito comum... É muito comum... Mas dentro do ambiente... Formal... E... E... Educado... De se falar... Não se usa... Beleza... E agora vem a última pergunta... E se eu não sei o nome do sujeito... Ou da sujeita... Como é que eu vou tratar esta pessoa... Sem saber... Ou seja... Como é que um funcionário do hotel... Que não sabe o meu nome... Vai... Se... É... 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 Dirigir... Se dirigir a mim... Eu tenho um palpite... Eu tenho um palpite... Pode falar... Bom... Se você é um homem... Um rapaz... Sir... É isso aí... E se você é uma moça... Uma mulher... Ma'am... Que vem de madam... Isso aí... Madam... Se você for do século XVIII... Você fala... M'lady... M'lady... Sire... E sire também... Sire... Sire é... Sire é o rei... É não... Mas é o dos lords... Todo lorde... Eles chamavam de sire... Sire... Então é isso... É exatamente isso... Guga... Sir e ma'am... Sir e ma'am... Eu acho um charme... Essa palavra ma'am... Assim de ma'am... Thank you ma'am... Hello ma'am... Good morning ma'am... Hello sir... Good morning sir... E é isso... Legal... Boa dica hein Léo... Boa dica pra galera... E quando... E quando... Todos nós aqui temos... 17... 18 anos... Estamos saindo da high school... Entrando na faculdade... Descolados... A gente chama a galera de... Dude... Dude... Ah... Eu tava pensando que era... What's up Paul... É... Mas... Pal... Pode ser utilizado... Informalmente... Em... Situações... É... Boas... Ou seja... É comum... Você tá numa reunião... Corporativa... Onde todos falam bem inglês... E você pegar... Informalmente... E você... É... Mas é informal... Pal... É bem informal... E é muito comum... Pegar e falar assim... Hey... What's up Paul... Hey... You're not gonna like that... Pal... You're not gonna like the news... I've got to you... I've got for you... You're not gonna like it... Pal... Alright... Pal é muito comum... E é bem cultural... E é bem regional... Você vai ter lugares... Que você não vai escutar... Pal... E vai escutar... Buddy... 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 Buddy é legal... Tipo... Meu amigo... Né... Ou amigo... Buddy... É o cara... Velho... É o cara... Eu acho que o Dude é mais cara... É... O Dude é cara... O Dude é o cara... O Buddy é o cara... Mas por exemplo... Você tem um apreço... Mas por exemplo... O... Vocês lembram quando o Barack Obama chamou o Lula de... You're the guy... Não... You're the man... Você lembra disso, Lenine? O Barack Obama chamando o Lula de... Engraçado... You're the man... Lembra como se fosse ontem... Eu não vou entrar em mérito nenhum... Se ele deveria ter falado isso ou não... Se o Lula merecia ou não... Escutar isso... Mas Barack Obama... Barack Obama... Said... You're the man... Or you're the guy... Quando você vai traduzir para o português... Você é o cara... Você é o cara... Mas na hora que você vai falar assim... E aí, cara... Você não vai falar... Você vai falar... Hey, buddy... Hey, dude... É... Engraçado, né? Eu tenho uma história... Mas pode falar guys... A turma da tradução literal fala isso... What's up, man... E aí, galera... What's up, guys... Guys... Aí rola... E aí, turma... E aí, galera... What's up, guys... What's up, folks... Engraçado, né, Léo? No plural, guys... Tá certo... How you doing, guys... What's up, guys... Mas quando você fala... One guy... Não dá pra falar... Hello, guys... Mas é esse o problema que a gente tem... Quando a gente tá muito ligado nas traduções para o português... True... Porque na hora que você quer dizer... E aí, galera... É what's up, guys... Ok? Só que... Guys... Nesse caso é galera... Não é caras... Você não fala... E aí, caras... Entendeu? Você não chega numa palestra... E fala... E aí, caras... E aí, caras... Não... Mas em inglês você fala... How you doing, guys... I'm really glad to be here... It's... It's quite normal... It's... It's okay... It's quite okay... Right? Eu tenho uma história bem engraçada com Dude... Com Dude... Que tem um filme... Que o cara cai de bicicleta... E ele acorda num mundo onde só ele conhece os Beatles... Ninguém mais conhece... Claro... Chama Yesterday... Quem que não viu esse filme, pô? Esse filme é show... Muita gente... Ô, louco... Mas aí tem uma... Dica da semana... Podcast... Agora eu falo... Yesterday... Eu acho que está no Netflix... Oh... E aí... Tem uma parte que é engraçada... Porque... E aí o cara começa a pegar as músicas dos Beatles... E tocar como se fosse dele... E o Ed Sheeran... Vai ajudar ele a gravar... Aí ele falou assim... Essa música... Hey Jude... Não é melhor colocar... Em vez de Hey Jude... Colocar Hey Jude... Isso mesmo... Tipo... Tentando deixar a parada mais pop... Assim, né? Cara... É um dos filmes mais legais... Que eu já vi, cara... É aquele filme é legal... Primeiro que... Primeiro que eles pegaram um character, né? Um personagem... Muito icônico, né, velho? Um indiano... É... Um indiano... British, né? British Indian... É... Um British... Um British Hindi, né? Que a gente fala? É isso? Não sei como fala... Eu falei British Indian... Hindi, sei lá... Hindi, I don't know... But... O cara é indiano... Mas nasceu do... Galera... Escreva aí... Escreva aí, por favor... Nos comentários... Se você encontrou aí... Se a gente fala British Hindi... Ou British Indian... É... Eu acho que pode ser... Eu acho que pode ser British Indian... Mas é... Anyway... O cara é... O cara é indiano... Britânico indiano... Quebradaço... Né? É... Louco pra... Eu lembro muito do Guga... Eu lembro muito do Guga... Eu lembro muito do Guga... O cara tentando fazer a música dele funcionar... A galera gostar da música dele e tal... É a luta... O cara é feio pra caramba... Eu não entendi... Essa parte... A melhor... Não, não tô mais comparando com você... O cara é feio pra caramba... A melhor amiga dele... É uma gracinha... Eu pelo menos achei... Bem britânica mesmo... Mas a menina... É ou não é uma gracinha, Lenine? É... She's cute... She's cute, isn't she? Ele não tem a mínima ideia... Que ela sempre foi... Agora eu vou dar spoiler, né? É, Léo... Chega de falar do filme... Chega, chega... Vou dar spoiler... Dever de casa... Dever de casa... Homework... Eu não acredito que eu ia dar um mega spoiler aqui, cara... Chega, Léo... Chega, chega... Chega, chega... Galera, vale muito a pena... É um... É um dos melhores filmes de tributo aos Beatles que eu já vi na minha vida... É muito legal... É muito legal... Não, dá vontade de contar o final, né, cara? Naquela praia... Não, não vou contar... Isso... Aí a pessoa que tá ouvindo agora fala... Não, que vontade de chutar o professor Léo Leite no joelho... Ele contar o final do filme... Galera, assistam Yesterday... Ó, mas o filme é esse... O cara... Acontece uma coisa no mundo... E todos esquecem que os Beatles... Aliás, os Beatles deixaram de existir... Não existe, não existe... Não existe na internet, em lugar nenhum... O cara lá, ele entra na internet e coloca The Beatles... Aparece um monte de besouro, né? É, parece o Fusca, né? Parece o Volkswagen... É, parece o Volkswagen... É muito legal, cara... É muito legal... E depois... Agora eu vou dar um único... Eu adoro dar spoiler... Vou dar um único spoiler... Outras coisas importantes são esquecidas... Vocês perceberam? Esse spoiler pode dar... Ah, por causa dos Beatles, né? Não, não, por causa do raio... Caiu um raio lá e tal... Acabou a luz... Aquela coisa toda... E aí pronto... O Beatles deixou de existir... Outra coisa que ele percebeu... Que... Que deixou de existir... Foi a Coca-Cola... Oh, yeah... Yes! O Coca-Cola desapareceu... Tipo assim... And a Diet Coke, por favor... What are you talking about? Coke? Coca-Cola, por favor... I don't know what you're talking about... Aí ele olha assim, né? Fala... Pepsi? Oh, yeah! Pepsi! Ok! Vou trazer a Pepsi pra você... Cara, muito legal... Muito engraçado... Muito bom... Eu tava... Tudo isso que a gente comentou... Na verdade... Fugiu completamente... Do assunto... Que a gente ia abordar... Para este podcast... Mas por que... Que você está ouvindo... Este podcast? Porque ficou muito legal isso aqui... Porque a gente falou sobre... O começo das escolas de inglês... E acabou chegando a explicar... Sobre Mr... Miss... Miss... E como é que você chama as pessoas... De respeito... Acabou chegando na indicação... De um filme pra você... Assistir... É... E praticar o seu inglês... Mas... Eu preciso... Fechar com vocês aqui... A questão... De escolas de inglês... E professores de inglês... Guga Matias... Você teve professores de inglês? Sim... Eu acho que sim... E qual que era a impressão... Que você tinha dos seus professores de inglês? Tanto os bons... Quanto os ruins... Então se foi impressão má... Você lembra dos ruins... Se foi impressão boa... Eu ia começar dizendo assim... Eu tive ótimos professores... E tive professores não tão bons... Que não tinham um relacionamento legal com o inglês... E mais importante eu acho... Era a didática... A forma de comunicar... De passar os conteúdos... E eu acho que o professor de inglês... Ele tem uma missão... De fazer o aluno se apaixonar pelo inglês... Durante o processo... Claro que uma parte dessa responsabilidade... Da paixão aí... É do próprio aluno... Mas quando a gente tem bons professores... A gente acaba se apaixonando... Pela disciplina... Pelos conteúdos... E a gente vê né Léo... Até pelos feedbacks... Que a gente recebe aqui no Agora Eu Falo... A forma que você dá aula... Que eu dou aula também... A nossa entrega... Que é com paixão... We teach with the blood... Como diz um cara de um seriado... Que eu gostava de assistir... We teach with the blood... We have passion... E a gente tem paixão... Então isso passa... Que seriado que é? Que seriado que é? Pô... É um seriado maravilhoso... Que... Como é que é o nome dele? É... Mozart in the Jungle... Ah... Mozart in the Jungle... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Tá no Prime... Tá no Amazon Prime... É... Como é que ele chama? É o Gael Garcia que faz? É o baixinho maestro... É... Ele é sensacional... E aí ele fala... You have to play... You have to play with the blood... Play with passion... E é muito legal... Cara... Que assim... Mesmo quando você está fazendo uma coisa... Que todo mundo já fez... No caso... Que é tocar música de orquestra... Tocar música dos grandes compositores... Que já morreram... Você não tem que tocar igualzinho... Todo mundo toca... Você tem que pôr a sua paixão ali... Isso realmente faz diferença... E acho que na nossa profissão... No inglês também... E serve para os nossos alunos... Viver o inglês com paixão... English with the blood... Faz diferença... Linine... Os seus English teachers... Eu sempre tive professores... Que conseguiam ensinar a língua... Tive alguns professores que eram mais legais... Mais doidões... Outros que eram mais rígidos... Eu lembro muito bem... Até assim... Era legal quando o professor conseguia se conectar... De forma... Quase fora da aula... E você acaba aprendendo muito nisso... Porque às vezes o ambiente da sala de aula... Na hora que você bate na mesa e fala... Vamos acabar com a criancice... Vamos fazer uma coisa séria... E aí que você fica difícil... Você fica com medo... Só que às vezes fora da aula... Aquele professor que sabe se conectar... Às vezes ele fala alguma coisa... Uma vez o professor... Eu não esqueço... Eu lembro... Era um professor com sotaque australiano... E ele me ensinou a palavra... Pain in the ass... Porque eu falava assim... Nossa... A palavra não... A frase, né? A frase... A frase, é... E ele me ensinou uma expressão... Que até hoje eu lembro que foi ele que me ensinou... E ele me ensinou de forma totalmente informal... E fora do ambiente da aula... Mas ele conseguiu se conectar com os alunos... Então eu acho que essa é a maior diferença... É quando se torna natural... Divertido... E não uma coisa onde você bate na mesa... Chega de criancice... Vamos estudar o idioma, né? Então eu acho que... É essas memórias que eu tenho... Eu estou fazendo essa pergunta... Porque eu estava escutando o episódio do podcast... Do Jader... Eu acho que é Jader... É isso mesmo... Super bacana... Ele é... Na verdade... Quem escuta este podcast... Que provavelmente escuta o podcast do Jader... Que é o inglês... Como é que é o nome? Inglês... Do zero? Acho que é Inglês do zero... Vocês lembram se era isso, gente? Eu só escuto o nosso de inglês... Sorry... Não, eu escuto de outros... Eu gosto... E ele é... Ele é um cara muito bacana... E nesse último episódio dele... Galera... Vamos chamar ele para gravar um episódio... Vamos... Podemos chamar ele para gravar um episódio... Na verdade... Cara... Ele é celebridade no mundo podcast... Né? E... E... Nós também... É... Mas... Tipo assim... O que eu quero dizer... É que... É... A pessoa ser celebridade no... No meio podcast... Significa que ela vai estar mais aberta ainda... Ela não vai ser um... Um babaca... Né? Um idiota... Não, não, não... O meu podcast é muito grande para receber o seu... Anyway... Ele pegou e falou... Ele... Esse último episódio dele... Ele fala sobre... Ciladas de curso de inglês... Ele... E ele fala também... Sobre... Professores de inglês... Na verdade... Ele faz um guia... Do que fugir... É... Quais são as ciladas... Que se deveria fugir... Quando lhe é apresentado um determinado curso online... E ele fala várias coisas... Uma delas a gente pode abordar em vários outros episódios aqui... Que é da... Da... Da aprendizagem... Passiva e da aprendizagem ativa, né? Que eu já venho falando disso há muito tempo... Não adianta você pegar e comprar um curso... Onde você só aprende passivamente... Porque... Falar... Escutar, entender e falar... Demanda... Ação... Né? Ou seja... Para você falar... Você tem que agir... Então você tem que colocar a prática... Do... Do... Do aprendizado ativo... Em prática... E eu me identifiquei super... Porque o que é a Magic Story, galera? O que é a Magic Story? É prática pura... É colocar o aprendizado na prática... Exatamente... Exatamente... E a grande maioria... Dos... Professores sérios... Com cursos sérios... Tem muito problema de entregar essa parte do ativo... É... Agora não porque eles vão copiar as Magic Stories... E tudo vai ficar ótimo... Não vai ter problema nenhum... But anyway... Ele pegou e falou um negócio de professor de inglês... Que dói... Mas que é pura verdade... Ele pegou e falou assim... Professor de inglês... É o primeiro... É a primeira profissão... De quando muitos perdem o emprego... Silêncio no recinto... Porque dói, né? Dói, mas... Mas tem muitos... Tem muitas pessoas... Ou seja, o cara... Saiu do meio corporativo... Ele sabe um pouquinho de inglês... Fez um cursinho de inglês... Passou um mês nos Estados Unidos... Pegou a manha... E tal... E acha que sabe... E vai... Ganhar dinheiro dando aula de inglês... E já posso adiantar... Enganando um monte de gente... Que vai fazer aula com ele... Certo? Então... Essa história do... Por isso que eu perguntei para vocês... Se você teve algum professor que marcou ou não... Uma outra coisa que o Jader falou também no podcast dele... É que... O professor... Ele... Uma das coisas que você tem que buscar num professor online... É se o cara... Fala inglês, pô... Se o aluno... Se o cliente... Se o futuro aluno... Que vai fazer um curso com ele... Esse aluno... Ele tem que... Mesmo que ele não saiba nada de inglês... Ele tem que ver alguma coisa desse professor falando inglês... Mesmo que ele não entenda... Mesmo que ele não entenda... Né? Mas ele tem que ver esse professor falando inglês... Porque muitos professores... Estudam muito... São super estudiosos... Sabem todas as regras... And when it comes to talking... When it comes to speaking... When it comes to... Having conversations with other people... Oh... My... God... And... And then... The guy really sucks... And he doesn't know how to do it... And he won't be able to teach... Anybody... On how to have a conversation... In English... Então... Eu achei... Eu gostei muito... Recomendo... Indico para vocês... É... Escutarem lá esse episódio... E para você perceber... Ele dá várias dicas de como perceber... Se o professor é sério ou não... Inclusive... Ele diz o seguinte... Olha... O professor... Eu conheço até professores sérios... Mas que por conta do esquema de marketing que o cara está inserido... Ele acaba... Ele acaba se vendendo ao Fala Inglês em três meses... Faz sentido para vocês? Faz demais... Totally... Hoje... É difícil... Pode falar... Pode falar... Eu vejo que esse mercado de ensinar inglês online... Me lembra um pouco... O mercado de religião... No sentido de pessoas que estão às vezes desesperadas... Precisando de ajuda... E elas estão topando qualquer coisa... E às vezes acabam caindo em umas furadas... Achando que vai encontrar uma salvação... E... Está ali andando em círculos... Andando em círculos... E a frustração só aumentando... E... É importante, cara... Saber bem... O curso que você está escolhendo... O método... Entender o que o professor tem para te agregar... Isso aí é uma decisão importante... E eu acho... É... Interessante dizer também... É que grande experiência... Na verdade é o seguinte... O bom professor... O que faz um bom professor... É a experiência do cara... Né? É a experiência da pessoa... Experiência... Ou seja... Eu conheço vários... Vários professores... Conheço vários professores... Online... Vários professores online... Que nunca deram aula em sala de aula... Nesses cursinhos que nós falamos... Aqui no começo do podcast... Aliás... A maioria dos... Youtubers... Aqueles que são... Grandes youtubers... A grande maioria deles... Nunca... Entraram... Tem... Tem... Tem várias exceções... E honrosas exceções... Mas muitos deles... Nunca... Entraram numa sala de aula... Das antigas... Ah... Aí eu vou dar um desconto... Mas também... A gente não mete o pau... Nas escolas de antigamente... Concorda? Hoje a gente mete o pau... Nas escolas de antigamente... Então beleza... O cara foi... O cara não teve... Ele não teve a experiência... Face a face... Com o aluno e tudo mais... Mas também... Ele não perdeu nada... Se ele estivesse... Utilizando os mesmos esquemas... Que as escolas de antigamente... Com certeza... Que as escolas que... Que me empregavam inclusive... Mete o pau com a propriedade... É... Eu posso meter o pau com a propriedade... Porque eu fiz parte de tudo isso... Você viveu isso cara... Eu vivi tudo... Você sabe exatamente... É... E outra... Uma das maiores motivações... Para você ter criado... Agora eu falo... E desenvolvido os seus métodos... De ensino... Dentro do ensino de inglês online... Foi porque você viu muita coisa... No ensino tradicional... Que você não concordava... Que você estava preso ali... Você era obrigado a fazer... Você não tinha alternativa... Você falou... Velho... Isso aqui é uma bosta... Isso aqui eu estou fazendo... Meu aluno perder tempo... E ele não está tendo... A experiência que ele tinha que ter de verdade... Então... É diferente... É diferente... E por último... E o último tópico... Galera... Eu quero que vocês... Prestem bastante atenção... Vocês estão ouvindo isso aqui... Se você está ouvindo... No podcast... Nós vamos publicar... No nosso Instagram... Eu vou colocar o Instagram... Aqui embaixo também... Se você não sabe qual é... Leonardo... Agora eu falo tudo junto... No Instagram... Nós vamos colocar... Um post no Instagram... Sobre esse assunto... E também... Vai ter... A casa deste episódio... A sede deste episódio... Que é lá no blog... Onde você também... Poderá... Deixar a sua... A sua impressão... Deixar... O que você acha... Disso... Mas... Para terminar... O assunto deste podcast... Que não era absolutamente... Nada parecido com isso... Que nós tínhamos programado... Temos vários PDFs aqui... Esse não vai ter PDF... Olha que legal... Não tem PDF... Esse é só para ouvir... PDF do quê? É o vídeo... Para você ver a telinha... De eu colocando o Mr. & Miss... Mas... Ouvindo... Ou... Gente... Ouvir... É muito mais legal... Do que assistir... A gente coloca... Vocês sabem... Eu acho que nem... Nem essa turma minha aqui... Sabe por que... Que eu faço o vídeo... Do... Do podcast... Vocês sabem por quê? Porque você gosta... Para mostrar a sua carinha... Não... Não é para mostrar a carinha... Alguém quer arriscar... Uma outra resposta... Não... É o seguinte... Antigamente... Eu colocava... Os episódios de podcast... No YouTube... Só o áudio... Eu colocava um banner lá... Um thumbnail... Escrito... Episódio tal... Podcast... Agora eu falo... O cara aperta o play... Escuta o áudio... Beleza... Era assim... Inclusive... Se você entrar lá no canal... Do Agora eu falo... Inglês... No YouTube... Vocês vão ver vários episódios... Só que vocês vão ter que... Entrar... Lá no canal... Para ver esses vídeos... Por quê? Porque o Google... Está evitando... Sugerir... Sugerir... Vídeos... Que não tem vídeos... São apenas áudios... Olha só... Ahá... Por isso nós gravamos... E por isso que... É por isso que você está vendo... Todos esses podcasters... Esse tanto de... Podcast bacana que tem por aí... E tal... Com o programa no... No YouTube também... Porque o YouTube acaba... Sugerindo... Para pessoas que possam gostar... Sugerindo... Aquele... Aquele vídeo... E se o vídeo não tiver vídeo... Se tiver só áudio... Hoje em dia... O YouTube está... Evitando... O que a gente não faz... Pelo Deus Google... Não é? Pelo Deus YouTube... Nossa... É mesmo... Então... Voltando à última pergunta... Nós falamos aqui... Sobre as expectativas... Com relação... A escolas... Cursos... Professores... Impressões... Sobre professores... Eu vou deixar a pergunta aqui... Qual que é a característica... Que um professor de inglês... A característica mais importante... Que um professor de inglês... Deveria ter... E outra... Eu me isento disso... Porque eu sou um deles... Então vocês me digam aí... Porque se eu achar que eu tenho... Eu vou mostrar... Se eu achar que eu não tenho... Eu vou trabalhar muito... Para poder ter... Porque se você... Não sei... Eu não sei se eu... Se me falta... Se me falta alguma característica... Como professor de inglês... Com certeza... Deve faltar alguma coisa... Ninguém é perfeito... Anyway... Só que agora... O que eu passo para vocês... É o seguinte... O que vocês veem... De loucura... Em termos de... Expectativas de alunos... Essa é para terminar... Essa é muito fácil... De responder... Muito fácil... Vamos com calma... Aqui no debate... Vamos com calma... No debate... Lenine... Está prestando atenção... Lenine... Está? Não... O pessoal... Isso... Muito bem... Está latindo o cachorro... Lenine... Está... Não... A gente está prevenindo... Então... É... Porque como a gente... Como eu me coloquei... Na posição de aluno... E fiz aqui críticas... A professores e escolas... Eu agora... Também queria abrir o espaço... Para fazer críticas de alunos... Quer começar, Guga? Quero... Muito fácil... Tem várias... Mas uma... Que é... Que é assim... Clichê... É a expectativa de sair do zero... A fluência em alguns meses... Que aí eu acho que é uma responsabilidade... Uma loucura... Né... Que tem tanto em professores... Que vendem essa ilusão... Que eu já vi... Que tipo assim... Me dá até uma coceira... Quando eu leio isso na internet... E aluno que pergunta assim... Em quanto tempo eu vou estar fluente... Fazendo o curso? Em quanto tempo fazendo aula... Eu vou ficar fluente? Em quantos meses? Isso quando eu não pergunto... Em quantos meses? Já assim... Já sabe que é um período de meses... Assim... Eu falo... Cara... Loucura... Você não vai fazer isso em três meses... Ou seis meses... Tá? É... Mesmo que você se dedique... Muito... Muito... É uma coisa a médio e longo prazo... Você vai começar a formar frases... Conseguir se comunicar de uma forma bem básica... Mas você vai ver que você não é fluente... Eu tenho uma definição pessoal de fluência... É... Qualquer... O que é ser fluente? É saber falar de assuntos... Que você tem conhecimento ou não... É isso... É muito fácil... Ah... Eu sei falar disso aqui... Beleza... Então vamos falar de outro assunto... Eu posso falar de qualquer assunto em português... Ou em inglês... Porque eu tenho fluência... Eu não preciso saber desse assunto... Eu vou saber fazer perguntas... Eu vou me conectar com as explicações... Eu vou fazer comparações... E vou chegar no final da conversa... Com uma ideia formada daquilo ali... Ou seja... Isso pra mim é ter fluência... Então peraí... Eu adorei... Nós temos que... Nós temos que fazer um frame dessa frase... Fluência... É saber falar... De um assunto que você conhece... Ou não conhece... Exatamente... Fluência é ter a habilidade de falar de um assunto que você conhece... Ou não... Perfeito... Especialmente os que você não conhece... É aí que você vai mostrar fluência mesmo... É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui nesse podcast... Você vai ser obrigado a fazer perguntas... A compreender o que o outro falou... Fazer comparações... É verdade... É verdade... É um nível de comunicação profunda... É difícil chegar nesse nível... É difícil... Lenine... Tem alguma coisa... Algum outro tipo de aluno diferente... Desses que o Guga descreveu... Que você tem visto? Tem também... O aluno que... Ele acredita... Que ele não tem capacidade de aprender... Tem aquele aluno que ele fala... Não, mas o fulano aprendeu... Porque ele mora perto da escola de inglês... E sente o cheiro da escola de inglês... Não, porque ele nasceu em outubro... E aí em outubro... Tem uma estatística de que... Isso é uma loucura... Que rola também... Resumindo... Eu tenho todas as razões... Para justificar... Que você sabe inglês... Mas eu não tenho nenhuma para justificar... O porquê que eu não sei, né? Exato... Engraçado... Muito bom... Muito bom... Exato... Você pode ter nascido... Você pode ter nascido no mesmo lugar que a pessoa... Você pode ser gêmeo da pessoa... E aí o seu irmão gêmeo... Une vitelino... Aprende inglês... E você fala... Não, mas ele nasceu um minuto depois... O pé dele não agarrou ali... Na hora de nascer igual o meu... É... Eu já ouvi muita gente me dizer assim... É... Não... O Léo fala inglês... Porque... Porque morou nos Estados Unidos... Ou seja... O cara... A pessoa que fala isso para mim... Ele simplesmente desmerece... Todos os esforços que eu fiz na vida... Para me tornar fluente em inglês... Você concorda com isso? Não... Você é fluente em inglês... Porque você pegou um avião aqui... Foi lá para os Estados Unidos... E ficou lá... Como se essa fosse a solução, né? Não... O inglês do Léo é muito bom... O inglês do Léo é muito bom... Também, né, cara? O cara morou lá... Galera, deixa eu só avisar os desavisados aqui... Enquanto eu morei nos Estados Unidos... O meu inglês era uma bosta... Ok? Era uma bosta... Eu tinha... Eu adquiri... A única coisa que realmente não tem como tirar... É a vivência, a experiência cultural... Internacional que eu tive durante todos os anos que eu tive lá... Isso realmente é uma coisa única... E que cada pessoa vai criar o seu... Da mesma forma... Tem pessoas que vão... Brasileiros que vão para os Estados Unidos... Ficam lá anos e anos e anos e anos... E até hoje... Tem problema... Não conseguem... Não conseguem dizer... Eu adorei... Gente, eu adorei... São os dois... São os dois alunos problemáticos de inglês do mundo... É aquele que quer aprender para ontem... Quem que eu pago... Que pílula que eu tomo... O que que eu tenho que fazer... E você me garante que eu estou falando... Cara, é uma coisa muito louca... Porque fica parecendo... É... Cirurgião plástico... Quando a mulher vai fazer alguma... Cirurgia plástica de mama... Ou não sei... Qual coisa para ficar bonita e tudo... Ela chega para o médico e fala assim... Em quanto tempo eu vou estar linda, maravilhosa? O aluno chega para a gente e fala assim... Em quanto tempo eu vou estar falando como um nativo em inglês? Eu digo isso... Inclusive... Hoje... Mais ou menos meia hora antes... Da gente começar a gravação desse episódio... Um amigo meu antigo me ligou... Dizendo... Não, eu tenho que conversar um negócio com você e tudo... E ele me ligou... Entendi o telefone e tal... E ele falou... Cara, eu estou precisando falar inglês... Aí eu falei... Ah, não diga... Não diga... Né? E você vai dizer que é para amanhã também, né? Ele falou... É... Aí ele já falou rindo... Ele já sabe... Ele já sabe tudo... Falei... Cara, é... Estou com muita pressa... Eu preciso saber o que eu faço... Aí eu perguntei... Por quê? Ah, porque eu estou concorrendo a uma... Estou concorrendo a uma vaga de executivo numa multinacional... Eu falei com ele assim... Mas... Quando é que vai acontecer isso? Ah, talvez mês que vem... Eu falei... Cara, esquece... Não, mas em quanto tempo você acha que eu preciso? E aí... Eu vou dizer... Qualquer professor... Que vai te dizer exatamente quanto tempo você vai aprender inglês... Cuidado... Este professor está mentindo... Que careta... Tem um monte de fatores que influenciam no desenvolvimento de uma pessoa com aquele idioma... Não tem a menor condição... Não existe método milagroso e mais... O método é aquilo que você define fazer... Ou seja, tem vários professores que tem um método que usa um determinado material... A maioria deles funciona... Ok? A maioria funciona... A maioria funciona... Basta você pegar e aplicar... Só que você precisa pegar e aplicar... Se o método vai prometer ou não... Isso não existe... Não existe método promissor... Existe método mais eficaz... Menos eficaz... E existe método que não tem método nenhum... Que é uma picaretagem tamanha e tudo mais... Porém, a ansiedade das pessoas é tão grande... Que esses cursos que pegam e falam... Aprenda em três meses... Aprenda em seis meses... Eles fazem isso porque senão o cara não compra... Entendeu? É porque... Ou seja... De quem que é a culpa? Do aluno... Do aluno... Achando que pagando ali vai resolver... Vai resolver a parada... Então, galera... Então, falamos de escolas... Alguém quer concluir... Algum de vocês dois... Quer concluir esse pensamento... Do aluno... Que sempre acha que não vai conseguir... Essa do Lenino é ótima, né? Essa foi muito boa... Foi uma ótima sacada... É porque a outra é bem óbvia, né? Essa do... Que você colocou, Guga... É a que eu sempre falo, né? Também... E ela é bem... Ela... It stands out... Mas essa do Lenino é muito legal... Porque eu estou cansado de ver gente falando... Eu não consigo porque eu sou velho demais... Eu não consigo porque eu sou novo demais... Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro... Eu não consigo porque eu tenho tanto dinheiro... Que eu não tenho tempo para... Para aprender... Não é verdade? Diga, Guga... Não, eu estava pensando aqui... Me passou um monte de coisa na cabeça para concluir... Mas a melhor delas foi... Faz uma experiência com a gente... Com o nosso conteúdo grátis... Durante um mês... Se você gostar... Contrata o nosso curso e fica um mês... E se você não sentir que você está no caminho certo... E está jogando todas essas crenças para a terra... Para o chão... A gente devolve o seu investimento... Dentro do período... Mas olha só... Tem uma coisa... Tem uma coisa muito interessante... Que eu queria falar... Essa devolução... Estou abrindo o verbo aqui, galera... Não sei se o Lenine... Ia deixar eu fazer isso... Mas estou abrindo o verbo aqui... Eu sou... Obrigado a te devolver o dinheiro... Com no mínimo sete dias... No mínimo... No mínimo... Pelo menos sete dias... Todo professor... Todo curso... É obrigado... A te devolver o dinheiro... Tá? Então... Não tem essa história... Aí já é pronto... Se o cara dá sete dias... Está bom... Se o cara dá quinze dias... Beleza... Se o cara dá trinta dias... Beleza... Se o cara dá quarenta e cinco dias... Não importa... Aproveita esse período... Para testar... O Jader fala a mesma coisa no... É lei, né? É lei... É lei... É lei... É lei... Portanto... Eu até incentivo a todos vocês... O seguinte... Pô... Se vocês estiverem interessados... Em... Em... Conhecer o curso... O nosso... Ou de qualquer outro professor... Lembre-se que você pode comprar... E lembre-se que você tem que ficar atento... Para olhar o que é o curso... Dentro daquele período... Porque... A pessoa é obrigada... É obrigada... Não tem como ela te dar o cano... Não tem como... Não tem como... Porque todas essas plataformas de venda de cursos... Elas devolvem sem... Dentro do período sem nenhum problema... Isso é uma grande dica, tá gente? Isso é uma grande dica... Porque você pode analisar... Todo curso que você compra... Não só de inglês, né? Qualquer curso... De qualquer outro... De qualquer outro curso... Não só curso... É... Coisas que você compra pela internet, não é verdade? É... Exato... É isso mesmo... Tem um mínimo... Tem um mínimo de... De sete dias... Os cursos de inglês que eu conheço... Geralmente são... Quinze... Não, tem alguns que são sete... Sete, quinze e trinta... Né? Você vai ver aí... Sete, quinze e trinta... Né, Lenine? Agora... Cuidado... Porque eu conheço muitas pessoas... Que adoram fazer isso... Sai comprando um monte de curso... Passa o cartão no monte... E sai devolvendo um monte... Cuidado... Porque... Você não pode exagerar, né? Comprar e devolver... Comprar e devolver... Comprar e devolver... Comprar e devolver... As plataformas também... Começam a falar... Pô, esse cara aqui... Ele tá... Pegando ideia de curso, né? Só pode? Não sei... Galera... That's it for today... Completamos uma hora de episódio... Deixa eu dar os recados finais aqui... Não esqueça de ir lá no blog... Eu vou deixar o link aqui embaixo... Pra você ir lá no blog... Escutar... Ou assistir... O episódio deste podcast... E... Deixe o seu comentário... Sobre... O que você pensa... Sobre esses assuntos que a gente... É... Colocou aqui... Escolas... Professores... Alunos... Métodos... Métodos... And... English learning... English learning stuff... Ok? Galera... Mais algum recado que eu tinha que dar aqui? Nope... Não... Tem... Ah, tem um outro também... Eu vou deixar um link... Lá no... No blog... De quem quer participar... Das nossas aulas ao vivo... Aí você vai ser praticamente uma pessoa... Dentro deste episódio de podcast... Aqui... Igual a gente fez hoje... Galera... Eu amei o formato de hoje... Tem sido... Foi bem diferente... Do que foram as outras... Do que foram os outros episódios... E por favor... Deixe o seu feedback... Lembre-se... O nosso podcast... Ele é feito mesmo... Para nós... Aqui... Falarmos em inglês... E eu falar em inglês... A maior parte do tempo... Inclusive... É... Nesses episódios... Eu vou falar... A maior parte do tempo... Que nós vamos fazer... Magic stories... Magic stories... E... E treinar... O... Listen and answer... Ah... Look and retell... E por aí vai... Mas às vezes é bom... Sentar com a galera aqui... E bater este papo... Não é não gente? Bom demais... Bom demais... Ok... Guys... Thank you so much... O Guga tem que ir embora... Porque ele vai jogar squash... Agora... De noite... Então... A gente tem que liberar ele... Lenine... Thank you so much... My friend... Thank you... Valeu Guga... Um beijo no coração... Kiss the heart... Muito bem... Kiss the heart... Thank you very much... Thank you so much... Guys... Thank you so much... For watching... And I hope you have enjoyed it... I hope to see you next time... Sharp at the same time... Stay out of trouble... And I'll see you then... Bye now... Stay tuned... And I'll see you then... Bye now... 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 Tchau, tchau.